Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jabuti! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai, ai, nossa, olha o tanto de caixa que falta Ai, caraca, olha, faltam 1, 2, 3, 4 Ai, nossa, faltam muitas Ai, tá bom, eu preciso acabar isso Eu preciso logo acabar aqui o meu serviço Todo mundo daqui da fábrica já foi embora e só sobrou eu Ai, 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 olha, eu já tô morrendo de sono Já é muito tarde Olha, já perdi noite, tá muito tarde Ai, ai, caraca, viu, tá, fazer o quê? Ai, ai, deixa eu pegar então Ai, 3 caixas, nossa, tão muito pesadas essas aqui Ai, ai, caraca, que peso Ai, ai, vai Nossa, o que será que tem dentro dessas caixas? Tão muito pesadas Ai, pronto Ai, ai, caramba, acho que eu consegui terminar essa parte Ai, ai, nossa Tá, agora faltam só essas 3 Deixa eu levar ela logo Ai, ai, caramba, tão muito pesadas também Ai, quer saber? Eu vou deixar elas aqui e amanhã eu arrumo isso Tão muito pesadas Ai, caraca, viu Tá, deixa ela aqui Ai, ai, nossa, chega Chega, agora eu vou embora da fábrica Ai, 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 nossa, ele dormiu Ei, garoto Garoto, você tá aí? Acorda Ai, o que é isso? É um sonho? Oi Isso é um sonho por acaso? Ai, ai, menina Vem comigo Eu tô dormindo Eu tô sonhando Vamos Vem comigo, vem comigo Ai, isso só pode ser um sonho Ai, menina Pra onde você tá me levando? Eu tô dormindo Vem pra minha casa Vai te ajudar Você tá dormindo muito mesmo Ei Vem, vem logo Vai, acorda Você tá acordado? Brude, você tá me levando Eu tô dormindo Eu sou sonâmbulo Minha casa Pode seguir andando Isso mesmo Vai Isso, aqui, ó Vem me seguindo Vem aqui Pode vir reto E aqui você vira Isso Assim mesmo Vem, vem aqui Eu tô dormindo Oi Ainda bem que aquela menina maluca Fui embora Agora eu posso ficar aqui Dormindo aqui no meio da rua Ele dormiu no meio da rua Ajuda ele Vou tentar ajudar Ei, vem logo Ai, ai Eu te ouvi O que você quer, menina? Vamos Eu vou te levar lá pra minha casa Pra eu te ajudar Anda logo Ai, mas eu tô dormindo Eu só quero dormir Eu tô com muito sono e cansado Tá bom Você vai dormir Fica tranquilo Vai Pode subir a escadinha Isso Vem Ei Levanta daí O que você quer, menina? Ai, caramba Ai, uma cama Uma cama Ei 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 Então vem aqui Ai, ai O que, o que, o que houve? O que? As caixas As caixas Eu vou pegar uma caixa Tá bom E vou colocar aqui Uma caixa, bota aqui Aí pega outra caixa E bota aqui Pronto, patrão Já terminei o trabalho Você tá destruindo a minha casa O que? Onde é que eu tô? Eu não tô na fábrica Claro que não Você tava dormindo no meio da rua Eu te ajudei Pera, você não é a menina raposa? Eu mesma Você lembra de mim? É claro que lembro Mas, o que? Eu tava trabalhando Como eu vim parar aqui na sua casa? Assim do nada Você, você tava caindo no meio da rua dormindo Aí eu te trouxe pra cá Dormindo? Você tem certeza que eu tava dormindo? Sim, você falou algo que era sonâmbulo Alguma coisa assim Ah, então é por isso Ah, é verdade Eu sou sonâmbulo Eu não me lembrava Mas, pera Eu lembro de estar lá na fábrica Arrumando umas caixas Porque eu tava terminando o trabalho Pra poder ir embora pra casa E eu apareço aqui Isso mesmo Eu te ajudei a chegar aqui, né? Você tava caindo no meio da rua dormindo Tava roncando ainda Que? Eu? Roncando? Eu não ronco não Isso é mentira Eu não ronco não Você tava roncando super alto ainda Claro que não Eu nunca ronquei Tava pra dizer assim Ah, que mentira Deixa de ser mentirosa, menina raposa Eu nunca ronquei E nunca vou roncar Isso é mentira sua Ai, ai, tá bom Você acha? Eu acho que agora eu vou dormir ainda Tá de noite Então vamos dormir Eu posso dormir aqui com você? Claro que pode Eu já vou dormir Tô com muito sono Ai, ai, caraca Tô com muito sono Menina raposa Até amanhã Tá bom? Até amanhã Até amanhã Boa noite Ai, ai, ai O que houve? O que aconteceu? Menina raposa O que houve? O que? Oi É que já tá de manhã Você dormiu muito O que? Já tá de manhã? É verdade Já tá de manhã Mas pera Caraca Eu não lembro de ter dormido assim tão rápido Você dormiu muito rápido Você tava bem cansado É verdade Eu tava cansado Mas eu não lembrava disso De dormir assim Conseguir dormir tão rápido Porque na minha casa Mas você deitou na cama e dormiu Começou a roncar assim, ó Não, não, não Isso é mentira Eu já falei que é mentira Eu não rouco Você quer tomar café da manhã? Ai, eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero biscoitos Ai, eu quero biscoitos Quero muito tomar café da manhã Ai, caramba Que delícia Eu quero Pega pra você Ai, caramba Biscoito e refrigerante Tá, tá Muito obrigado Nossa, caramba E nada Pode comer tudo, tá bom? Tudo? Sim E você não vai tomar café da manhã? Vou Mas você vai comer todo o lanche agora Vou comer só amanhã Por que você vai comer só amanhã? Porque vai acabar Você vai comer tudo E você vai comprar mais? Sim, amanhã Mas olha Esse é o meu biscoito preferido Se acabar Eu vou querer comer mais Mas aí você vai ter que comprar Eu não tenho dinheiro hoje Ah, então Então tá bom Se você tá falando isso Tá, então Menina raposa Eu me explica aquela história Eu tava dormindo no meio da rua E aí você resolveu me trazer aqui pra sua casa Oi Eu tava fazendo uma caminhada Quando eu olhei pro lado Você tava caindo Dormindo Roncando E falando assim Eu sou um sonâmbulo Eu sou um sonâmbulo Eu tava falando Dormindo ainda Sim Aí você falou assim Eu tenho que levar as caixas As caixas Patrão As caixas Sim, sim É porque eu tava trabalhando, né Numa fábrica De caixas Aí eu te ajudei Eu peguei E cheguei perto de você Assim, ó Quer ver? Tá, tá Quero só ver Bem pertinho assim, ó Tá Você chegou perto E fez o quê? Um beijo O quê? Não, não Tá, tá, tá Eu já entendi Chega de beijo, tá Não, que chega de beijo Você beija bem, sabia? Como eu beijo bem Se eu tava dormindo? Mas você beijou Não, não Não, não Não, não Sai pra lá, olha Eu não entendi O porquê Que você ficou me beijando Mas eu não quero Ficar te beijando mais Olha E eu acabei de lembrar Eu tenho que voltar Pro meu trabalho Porque já tá na hora Tá bom Eu posso te levar Igual eu te trouxe Te beijando Não, não Olha Você não pode ficar fazendo isso Porque os meninos lá do trabalho Não podem ver Que eu conheço A menina raposa Que ela ainda fica me beijando Eles vão achar Que a gente é namorado Ela beija muito Não, não Não, não Ó, eles vão achar Que a gente é namorado E a gente não é Mas nós somos Por isso que eu te ajudei Bem aqui Não, não, ó Pera E o seu cachorro tá aqui? Sim, ele tá bem aqui Mas não fica me distraindo Eu vou te beijar mais Não, não, não Eu não tô te distraindo não É só porque eu não quero Que você fique fazendo Essas coisas Porque eu fico com vergonha Ai, eu quero E você não pode fugir de mim Não Volta aqui Claro que posso Você não pode ficar me obrigando A beijar você, menina raposa Posso sim Volta aqui, Rafael Sai pra lá, sai pra lá Não, não Ô, menina raposa Menina raposa Pera, pera, pera Calma Então, se eu Tipo, der um presente Você para de me beijar? Claro Qual vai ser o presente? Esse biscoito Oreo Pronto Agora você para de me beijar Toma Mas esse biscoito é meu Volta aqui, Rafael Não, não, não Eu não quero Eu não quero te beijar Não, não Sai pra lá Tchau